Ah, tá gravando. Que saudade, tipo. Gente, que que a gente sumiu assim, hein? Ah, se seguissem Guto Parodias no Winston, saberiam, né, querida? Pior que não é, solta a vinheta. Aí, tipo, se tu não for inscrito no canal, se inscreve logo, hein, tipo. E se já é inscrito, deixa o like, hein? E aí, tá pronta pra falar em like? Teve gente no Match Gala que não levou muito like nos looks, viram? E eu já acho uma sacanagem do amendoim não terem chamado a gente pra esse Match Gala, tipo. Então, como a gente não foi, vamos comentar alguns looks do Match Gala 2018 que seguiu o estilo religião e moda. Tivemos a Malclooney, que foi absolutamente nada a ver com o tema. Também temos a Annie, mais conhecida como Andy, do Diabo Veste Prada, e a tal da Amber Hardy, assim que fala. Foram de vermelho com o espeto de voodoo na cabeça, combinaram juntinho. Anna Wintel foi de CIA vestida de Frozen, bem conceitual, e o que? Ai, tá lendo tudo errado. Ariana Grande foi representando os nudes da pintura da Capela Cistina, tipo. A tal da Cara Della Vini foi de mulher capeta. Agora aquela coroa Donatella foi de Ana Maria usando peruca, tipo, só faltou Louro José do lado. E a roupa de cuca, né? Agora Gisele Beatty foi toda trabalhada no amarelinho, tipo Cinderela, mas parece que apanhou da falsiana antes de entrar no red carpet, que tá toda desmantelada. Já Jeremy Scott e Cardi B foram de mestre sala e porta-bandeira. Já Kendall Jenner foi vestida de hóstia. A Jaquem Kardashian foi de meta mamilo, representando a grande mãe amamentadora. Olha que coisa linda esses peitos. Já Madonna foi de Madonna mesmo. A Rihanna foi de Papa. E a Selena Gomez foi toda errada. É, já Katy Perry foi de Arcândia, tipo. E já que falou em Katy Perry, a nossa crush de Orlando Bloom, best friend de Gretchen, enviou uma carta de paz a Taylor Swift. E o que que Taylor fez? Expôs tudo na internet, tipo. Exatamente. Mandou uma carta escrito, Olá velha amiga, eu tenho feito algumas reflexões sobre os erros de comunicação e sentimentos complicados do passado entre nós. Eu realmente quero limpar o ar e sinto muito o pó. É, e ali a embalagem já tampa o resto da carta né, querida. Eu acho que isso é a tática da Serpentina por estar iniciando uma nova tour né. É, e pode ser a Katy querendo desestabilizar ela também né, lembram dos bailarinos? Ah, eu já mandaria logo um shake com um laxante pra ela se eu quisesse dar uma caganeira logo. Tu já caga no palco sem laxante, Lécio? Ó, tu cala a boca ou cabeção. Já que você falou em cabeção, Selena Gomez está chateada após ser criticada no Match Gala. Seu look de camisola e o bronzeamento artificial causou e os fãs, haters e fofoqueiros de plantão caíram de sola. E depois se arrependeram de ter zoado após descobrir que os comentários negativos a atingiram em cheio através do seu maquiador pelos stories do Instagram. Diz ela que o look foi inspirado na Rainha Esther da Bíblia e na bolsa vinha escrito a seguinte frase, A mulher que teme o Senhor será louvada. É, no caso dela foi zoada né. E você, achou justo saber bullying em cima da Rainha do Instagram? Quais suas considerações finais sobre o look do Match Gala? Deixe nos comentários. Ah, depois a gente podia fazer no nosso evento chamar de Match Bala. Já que não chamaram a gente pra esse parmalate aí. Adorei a ideia. Esse foi Fofocaneira. Não esqueça de deixar aquele like tombador pra gente. Raivadinhas, vambora que eu tô morrendo de foda. Que novidade, né?